E o Bolsonaro criou mais uma estatal. Olha que beleza, não é mesmo? Já vem o pessoal da MBL daqui a pouco falar, tá vendo? O Bolsonaro criou estatal, mimimi. Bom entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por o genro do Peter, servidor público do Ancapistão, Dindo da Louise. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? E hoje vocês sabem, eu estou usando a camisa do Marco Batalha, cara. Não esqueçam de conferir o canal do Marco Batalha. É um canal excelente, muita informação lá. Link vai estar na descrição. E essas camisas estão lá na loja do Visão Libertária, lá no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária, não se esqueçam. Pois bem, o que aconteceu aqui nesse caso? A gente já sabia que ia acontecer isso, já estava previsto que ia acontecer isso. É só uma etapa burocrática do processo de privatização da Eletrobras. O que é a Eletrobras hoje em dia? A Eletrobras é um gigante que sobrou aqui no Brasil, que cuida do setor elétrico. Uma época foi todo o setor elétrico brasileiro estava ali. Hoje em dia, graças a privatizações, lá na época do Fernando Henrique Cardoso e coisa e tal, já é muito menor do que era antes. Mas ainda é um monstro, ainda tem furnas, ainda tem um monte de empresas ligadas ali. E, para privatizar esse troço, existem duas complicações. Quais são essas complicações? Itaipu e Angra dos Reis. Por que são complicações? Porque são acordos... Itaipu é uma empresa binacional, então não tem como privatizar, porque é uma empresa que não pertence só ao Estado brasileiro, pertence ao Estado brasileiro, ao Estado paraguaio. Então tem toda uma confusão aí. E na Constituição brasileira diz que a energia nuclear é de uso exclusivo do governo. Eu acho um absurdo isso. Tinha que mudar? Tinha. A Constituição está errada em botar esse tipo de coisa como atribuição exclusiva do governo. É lógico que a energia nuclear poderia ser muito melhor explorada, se fosse explorada pela iniciativa privada. Mas o fato é que, muito provavelmente, esse tipo de coisa levaria, teria muita resistência de ser aprovado. Por quê? Porque, no final das contas, o Brasil assinou uma série de acordos nucleares com um monte de países no mundo e deixar isso na mão da iniciativa privada seria correr o risco de ter problemas com esses acordos, de não ter o controle sobre isso daí. Enfim, é uma situação complicada esse troço, mas o que está claro aqui é que não haveria outra forma de privatizar a Eletrobras que não incluísse manter essas duas partes, essas duas coisas, eletronuclear, que é a Angra dos Reis, e a Itaipu como estatais. Isso é uma coisa que está na Constituição para tirar isso de lá daria um trabalho danado, o STF iria bloquear e coisa e tal. Enfim, é o tipo da coisa que, infelizmente, não tinha alternativa. É lógico, o pessoal do MBL, da Terceira Via, já vai falar Eita, vendo? Olha, o Bolsonaro criou mais uma estatal e coisa e tal. Como se isso fosse realmente uma coisa significativa. No final das contas, ele está vendendo uma estatal enorme, que é a Eletrobras, que tem um monte de outras coisas, além da Itaipu binacional e da usina de Angra. Mas, lógico, para fazer isso, ele teria que destacar isso daí. Ele poderia desmembrar a empresa ou ele poderia, como ele fez, criar uma empresa nova para isso e vender a outra. Por que criar uma empresa nova é uma boa? Porque, lembra, a estrutura da eletronuclear hoje em dia é uma estrutura carcomida de funcionário público, amigo de funcionário público. Não estou dizendo que todo mundo na Eletrobras é funcionário encostado, é peixe de político. Não, eu sei que tem muita gente, eu conheço gente que trabalha na Eletrobras, que é gente muito capacitada, que trabalha pra caramba. O problema é, é inegável. Mesmo essas pessoas sabem que lá no alto escalão da Eletrobras está cheio de encostado político lá, que aquilo ali é uma festa de cabide de emprego para parente de deputado, amigo de deputado, ex-deputado e coisa e tal. Então, no final das contas, essa solução dele é uma solução boa, justamente porque pode limpar essa coisa toda. Ah, mas essa nova estatal pode ter também um monte de afilhado político e coisa e tal? É verdade, infelizmente pode. Mas pelo menos vai começar do zero, vai começar menorzinha, né? Se fizessem isso com todas as estatais de tempos em tempos, já estava bom, né? De qualquer forma, a própria criação da estatal, como está escrito aqui, é uma das etapas previstas no cronograma de venda da Eletrobras. Então, no final das contas, é isso daí. Todo mundo já sabia que seria isso. Mas, lógico, a esquerda aí, a centro-esquerda, é engraçado também, né? O pessoal estava me criticando. Não, você chama o novo de centro-esquerda? Como assim? Cara, realmente, um partido que foi a favor de lockdown, obrigatoriedade de usar máscara, passaporte de vacina, não sei o que lá, coisa e tal, mas, amigo, não é centro-esquerda, isso é comunismo. Isso aí é de extrema-esquerda. Pior que o PCO. O PCO, pelo menos, foi contra essas coisas. Está para a esquerda do PCO, o novo. Enfim, então, é esse tipo de coisa, né? Não tinha o que fazer, tem que ser criado mesmo, faz parte da coisa. Bom, aqui entra um ponto que eu falo sempre. Eu acho que isso aqui é o ideal. É lógico que não. Estado é desnecessário. Não tinha nem que ter Estado. Quanto mais empresa estatal, a Constituição está errada no momento que diz que tem que ser binacional. A Itaipu, poxa, privatiza ao mesmo tempo. Conversa lá com o governo do Paraguai e privatiza a coisa toda. Mas dá para entender perfeitamente o limite do que dá para fazer e o que não dá para fazer. Tentar dizer que, ah, não, vou governar fazendo todas as minhas vontades sem atender a nada, atender a legislação, atender o STF, é muito fácil. Só quem não está lá no cargo que consegue fazer isso. E é por isso que fica esse pessoal aí chorando para tudo quanto é lado. Ai, que o cara foi contra a Lava Toga, que o cara foi contra... Botou o Aras, que é um petista, botou não sei o que lá, não sei o que lá. Eles acham que se eles chegassem lá, poderiam fazer o que eles quisessem, imediatamente, sem nenhuma oposição, sem nada contra, né? Pois é, é a clara... E esse pessoal, ainda tem isso, esse pessoal chama ANCAP de utopia. É, enfim, eu me divirto, eu me divirto. Enfim, só para complementar aqui, não tem jeito, criou mesmo a coisa. A boa notícia daqui é que vai vir aí a privatização da Eletrobras. Isso é uma coisa realmente excelente. O próprio Correios também parece que está arriscado ter um arranjo desse tipo, embora a gente ainda esteja dependendo da decisão da STF com relação à privatização dos Correios lá. Vamos ver como é que vai ficar esse negócio. Privatização no governo Bolsonaro andou bastante coisa assim, ao contrário do que muita gente pensa. A parte da Petrobras vendendo os ativos dela foi enorme. Realmente vendeu um monte de coisa, o que é uma coisa excelente em termos de mais liberdade de mercado, menos governo controlando as coisas. Agora, é aquele negócio, se você acha que vai chegar lá e vai sair vendendo tudo, meu amigo, ainda tem em mente o que fez o STF em 2019, quando proibiu Bolsonaro de vender as coisas sem passar pelo Congresso. De fato, ele ter conseguido privatizar alguma coisa já é algo extremamente positivo, não tenha dúvida, dada o quanto de resistência ele teve lá no STF e no Congresso. E vai melhorar, no segundo mandato vai ser melhor. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.